Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música da preferência pra mim Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois passo os acordes, mostro como fica a música e no final passo o ritmo Lembrando aqui ó, capotrache na primeira casa, beleza? O tom da música é Lá Sustentável Solo é esse aqui Lentamente, olha só Lembrando que tem um capotrache, beleza? Três vezes, vai bater a palheta pra baixo, pra cima e pra baixo, olha só Entendeu? Pra ficar mais rápido, ó Vamos lá então Três vezes Jogou esse dedo lá em cima, bateu duas Voltou, bate quatro vezes Arraçando Pra casa da frente Voltou Beleza De novo, olha só Mais rápido um pouquinho, olha só Próxima parte Quatro vezes Ative uma pestana De novo Essa parte ele faz duas vezes, beleza? Olha só Agora essa aqui De novo Bateu na de baixo Voltou aqui na dois Solta Solta Beleza Os acordes da música são Lá O Mi Pode fazer um Mi com Sol Sustenido aqui no começo Olha só Olha só Essas duas notas aqui Esse aqui E lá em cima Mi com Sol Sustenido Tem o Si menor Com Sétima Com Sétima E o Ré Vou fazer um Ré com Nona O Lá Você pode fazer um Lá com Nona Beleza? A música vai ficar assim A música vai ficar assim E se pode fazer um Lá com Nona Você pode fazer um Lá com Nona Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Lá esquecerá que eu vou emprender a ti Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se pode fazer um Lá com Nona Você pode fazer um Lá com Nona Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Lá esquecerá que eu vou emprender a ti O ritmo foi a rocha Olha só Para baixo Para cima Abafa Depois para baixo com os dedos Para baixo com o polegar Para cima abafa De novo Para baixo Para cima abafa Para baixo Para baixo Para cima abafa Primeira parte É só isso Para baixo Para cima abafa Depois para baixo com os dedos Para baixo com o polegar Para cima abafa de novo Então ficou? Para baixo com o polegar Para baixo com o polegar